Música Em meio a multidão de desconhecidos, vítimas e acusados de crimes podem estar lado a lado. Então, como garantir a segurança de testemunhas e proteger quem sofreu as ações? Deveria se criar um programa de proteção às testemunhas. Acho que a principal forma de preservar essas pessoas é a integridade, é o sigilo. Você mantendo ela no anonimato, ela vai se sentir muito mais segura até para contribuir com investigações e afins. Acredito que só um plano, talvez um plano governamental, que talvez visasse algum tipo de proteção especial. A proteção de pessoas, que são peças fundamentais para desvendar um homicídio, confirmar a existência do crime organizado ou revelar a identidade de grupos de extermínio, ganhou, em 1996, um programa especial, incluído no Programa Nacional de Direitos Humanos. Em 1998, o Ministério da Justiça colocou a ideia em prática. E aqui, no Espírito Santo, nasceu o Provita, o programa de apoio e proteção a testemunhas, vítimas e familiares de vítimas de violência. Nós temos elaborado agora, encaminhamos ao governador do Estado do Espírito Santo, um mecanismo de combate à tortura. Nós não podemos negá-la e precisamos de ter responsabilidade para testá-la. Essa iniciativa da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos visa a nossa contribuição efetiva e atitude efetiva para testar cada caso que possa existir e tratá-lo com a responsabilidade necessária para a preservação da integridade física e do direito da pessoa humana que pode ser vítima de uma situação como essa. Então, essa é a nossa posição. Nós estamos trabalhando para que a gente institua um mecanismo que seja eficiente, para que a gente possa ter mais transparência sobre esses casos e possa ter, da parte do Executivo, uma contribuição efetiva para que a gente elimine a tortura do Estado do Espírito Santo. No Estado, 64 pessoas estão integradas ao Provita e, por questões de segurança, não podem ter suas identidades reveladas. O Provita, sendo um conselho de proteção e apoio a testemunhas, vítimas de violência e seus familiares, é um conselho que atua de forma conjunta nesse sentido da proteção, numa prevenção também da cultura do medo para que as pessoas possam ter condições de fazer, denunciar e se sentirem protegidas para isso. Esse ano, o projeto ganhou um novo conselho deliberativo. A solenidade de posse aconteceu na sede do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e reuniu entidades sociais, órgãos públicos e o governo estadual. O Provita Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas é composto pelo conselho deliberativo. Nesse conselho, nós temos um representante do Poder Judiciário, temos representante do Ministério Público, da Sociedade Civil e esses integrantes do CONDEL, chamados de conselheiros, eles contribuem com o Provita na medida em que os casos concretos vão surgindo e há necessidade de intervenção em determinada área. Por exemplo, recentemente, não podemos falar nomes, mas uma vítima que estava sendo ameaçada aqui no Estado foi transferida para outro Estado, para outro ente da Federação e lá ele não estava tendo o tratamento adequado de acordo com a legislação vigente. Tivemos que intervir, entramos em contato com o colega magistrado responsável pelo Provita deste outro Estado da Federação e o colega lá conseguiu solucionar o problema. Não só nessas hipóteses. O integrante do Poder Judiciário também participa das reuniões do Conselho Deliberativo, exerce o direito de voto para aceitar ou não o recebimento de novos casos. nas hipóteses também de se avaliar se o caso apresentado realmente se adequa à legislação que ampara o programa. Enfim, o juiz, o promotor, o delegado, nada mais são do que componentes do Conselho e a decisão é colegiada. Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo